Alô, Araripina! Vamos correr juntos! Com chuva e tudo! Quando acordei pela manhã Senti um perfume que há muito, muito tempo não senti E olhei depressa ao meu redor E apaltei o seu lugar Da nossa cama tão vazia E eu que cheguei de um sonho bom Jorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei em estar ali Sua presença de ternura E de repente vi TV Nordeste Invade o Camarim do Zezo Aqui na Festa do Trabalhador 2014 Um evento tão esperado E com a atração que foi pedida, solicitada e cobrada Zezo, como é que você vê a tua presença aqui Em Araripina comemorando o Dia do Trabalhador Você que tem arrastado multidões E que foi um pedido do público que fosse você essa atração A gente fica muito feliz, né Depois de muito tempo Eu estava agora conversando com o meu amigo Neto E faz muitos anos que a gente não vem aqui em Araripina E eu fico feliz demais em ter vindo E especialmente por ter sido solicitado Ter sido escolhido pelo povo Agradecer ao prefeito Agradecer a todo o público aqui de Araripina Por trazer a gente aqui Por nos convidar Fico muito feliz em estar participando dessa festa Você mentiu Quando jurava para minha fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis, você lutou e conseguiu Você feriu os sentimentos que a tia eu deliguei Quantas vezes o seu prazo eu me enxuguei Por pensar que era por mim que chorava Você fingiu Você brincou com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje eu descobri que você não é nada Não devemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que eu senti Mas aprendi Fazer amor pra te feliz Nem sente nada Enquanto eu te amava Você me encantava Igual pra igual Quem sabe a gente pode se ferir E quer que você fale Porque você só tem nada E quer que eu tenha E quer que eu tenha Eu sei O fim do amor